Policiais foram encurralados, encurralados e mortos a tiro por traficantes. Você vai vendo as imagens. Abre o áudio. Agora levantou ele. Repara, tá tudo cercado, tudo cercado. Teve um lá que ainda mandou áudio pra polícia. Você vai vendo, põe no cidade. Essas são as últimas imagens dos dois policiais militares ainda com vida. Hinaldo Leão e Marcos Santana se protegem dos tiros atrás de um carro. Repare que eles se abaixam, numa tentativa desesperada de se salvar. Hinaldo Leão já havia sido atingido. O companheiro Marcos Santana chega para ajudar e também é alvejado. Feridos, eles tentam se proteger, mas os traficantes não param de atirar. Quem fez o vídeo também tenta se esconder dentro de um bar. Agora levantou ele. A morte dos PMs fez o comando da polícia militar mudar a estratégia de policiamento da região. Tropas especiais vão ocupar por tempo indeterminado o Jacarezinho. Os PMs da unidade de polícia pacificadora farão cursos de aperfeiçoamento. Hoje, 200 homens fazem parte da UPP da região. Durante toda manhã, os policiais militares estiveram realizando buscas aqui na favela de Manguinhos. O foco principal é encontrar o traficante Luazinho. Fortemente armados, eles revistaram carros e motociclistas. A polícia tenta capturar os criminosos envolvidos na morte de três PMs que perderam a vida na região nas últimas semanas. Aos 23 anos, Luan Lopes da Silva, o Luanzinho, já é um velho conhecido da polícia e foragido do sistema penitenciário. Ele faz parte do quadro dos procurados. O disco e denúncia aumentou para 20 mil a recompensa por informações que levem a polícia até o paradeiro dele. Atualmente, Luanzinho estaria à frente dos ataques contra policiais da unidade de polícia pacificadora da comunidade do Jacarezinho. Lá dentro, ele se auto-intitula como matador de policiais. E é exatamente isso que nós temos visto nos últimos dias. Pelo menos, três policiais militares da UPP, aqui do Jacarezinho, morreram nas duas últimas semanas em confronto com criminosos. Mensagens de áudio atribuídas ao traficante dão um tom de guerra contra as forças de segurança. Aí do batalhão, aí da 21, aí da cidade da polícia, que tá falando aqui, ó Luanzinho, parceiro, vou dar só ele um recado pra vocês, mano. Podem me esquecer, deixa eu viver minha vida, parceiro. Que se continuar nessa, ficando atrás de mim, você só vai encontrar bala pra vida de vocês. Em outro trecho, Luanzinho acrescenta. Pode mandar vir a BOP, a CORE, a CHOC, a UPP, pode mandar vir o que quiser, irmão. Eu tô preparado pro caô, tô pronto pra guerra. Luanzinho seria um dos chefes da comunidade de Manguinhos na zona norte do Rio. Segundo informações do site Procurados, Luanzinho estaria envolvido em várias ocorrências, onde PMs das UPPs do Jacarezinho e Manguinhos são sempre os principais alvos. Os corpos dos dois policiais mortos foram enterrados na tarde desta segunda-feira. Familiares dos soldados Marcos Santana e Hinaldo Leal estavam inconsoláveis. Com a morte de mais dois soldados, sobe para 56 o número de policiais militares mortos no Rio de Janeiro. Desses, 32 estavam a serviço e 12 eram lotados em unidades de polícia pacificadora. Durante o enterro, honrarias militares. Hugo! Deixa eu dizer uma coisa. Esse negócio de UPP, eu tô dizendo desde o início. É tudo mentira. Mentira. Golpe político, né, que foi feito antes pelo governador Sérgio Cabral e que agora emendou com o governador Pesão. Porque pode ter um Pesão, mas pisa errado até não pôr demais. Resumo, essa UPP não existe. Ou ela tá contaminada pelo contato com o tráfico ou tá matando os PMs que ficam lá completamente desguarnecidos apenas por um marketing político. E cada morte tem que ser cobrada ao governador de plantão, que no caso aí é o tal de Pesão.